Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Dantas, criativa aqui da Avenida de Papel. Essa marca é especializada no desenvolvimento e produção de flores lindonas como essas que vocês estão vendo aqui. E no vídeo de hoje, o que é que eu vou trazer para vocês? Vou trazer a montagem de uma flor que é bem aguardada entre os nossos clientes, é a flor 42. Ela tem uma montagem bem parecida com a mini rosa, que faz pouquinho tempo que a gente postou aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu o vídeo da mini rosa, quando acabar esse vídeo é você, ó, clica aqui nos cards para que você assista o vídeo da mini rosa, que é uma versão reduzida. A flor 42, ela possui seis pétalas e a mini rosa, ela só possui cinco. Ela possui cinco pétalas. Há uma pétala mais estreitinha, essa daqui, a flor 42 especificamente, ela possui pétalas bem definidas, bem arredondadas. E ela é bastante utilizada para fazer camélias, só que a camélia é de um jeito tradicional. Porque se você ainda não conhece, nós temos uma camélia inspirada nas camélias originais. Aquelas, né, a camélia realista mesmo, que ela tem um formato do miolinho arredondado. Essa daqui vai ser o mais tradicional, todo mundo conhece, que é essa daqui. Ó, vou mostrar para vocês essa camélia aqui. Que o miolinho dela é mais alto. É uma flor linda, simples de montar. Só possui quatro camadas, mas também fica a seu critério. Se você quiser fazer mais camadas, menos camadas. Ó, vocês sabem. Quem me conhece já sabe. Eu sou a favor da liberdade criativa. Que vocês realmente se expressem através dessa arte. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Quantas camadas de pétalas vêm no arquivo original? No arquivo de corte da nossa flor 42? E como que eu, Ana, monto? Na verdade, eu até trouxe duas sugestões com o Mê, com a mesma modelagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, duas formas de montar a mesma flor. É a mesma, gente. É a mesma, sem tirar nem pôr a mesma coisa. Aí, vou fazer durante a montagem uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem realmente modificar um pouquinho essa questão do miolo. Porque aí vai ser na hora da montagem, tá? Então, é isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar tudo o que acontece. Se inscreve também lá no nosso Instagram. Lá é só você clicar em seguir. Pronto, tá tudo certo. Ativa as notificações para você receber os avisos quando estiver rolando coisa nova. Vídeo novo, conteúdo novo. E se não bastasse, você também pode entrar para o nosso grupo de conteúdo. Nosso grupo de conteúdo. Para entrar é super simples. Basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. É o Abelha News. Para você ficar por dentro de tudo que acontece na abelha de papel, independente de ser notificado ou não. Então, é isso. Bora parar de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, aqui estamos. Olha que bacana. Estamos com as peças para montar a nossa flor 42, que é essa daqui que vocês estão vendo. A flor 42, eu monto com quatro camadas. Fica a seu critério montar com mais ou menos. Como eu falei, ainda há pouco. E a parte do miolo que eu falei para vocês, que eu vou fazer uma sugestão. Qual é? Se vocês quiserem um miolo mais alto, mantenha todas as camadas com o mesmo tamanho da pétala inicial, tá? Eu coloquei uma camada menor para que esse miolo fique menorzinho e mais baixo, como esse daqui, ó. Que ele está quase rente à altura da camada. Então, nessa parte aqui vai ser crucial que você defina isso. Quer um miolo mais alto, como um que está na foto dessa flor oficial lá no nosso site? Eu usei um miolo mais altinho, tá bom? Então, aqui fica a seu critério. Então, vamos para a modelagem. Olha só, a nossa flor 42, ela é super simples de montar. É uma flor que fica muito bem em lembranças. Ela combina muito com lembranças de maternidade. O pessoal usa bastante. E para fazer quadrinhos de maternidade também. Então, ó. Ela tem uma modelagem simples, onde eu vou pegar algo que seja cilíndrico. Pode ser um pincel, pode ser um palito de pirulito. Algo que você tem aí no seu ateliê. Você vai passar essa pétala sobre o objeto cilíndrico. E você vai fazer um leve movimento circular. De curvatura, na verdade, né? Ó, passei, fiz a curvatura. Aqui está a camada da minha flor. As duas primeiras camadas. A terceira camada, que é do tamanho médio. Você vai fazer a mesma coisa. Eu não fiz todas juntas. Porque ela não ficaria legal, né? Ela é menorzinha, essa daqui. Pronto. Aqui tenho mais uma camada. E por último, eu tenho essa camada central, que eu vou fazer o meu miolo. Então, aqui, ó. Para o miolo, eu vou fazer uma leve pressão aqui no centro. Com o auxílio, com o auxílio da ferramenta cilíndrica. Vou fazer uma leve pressão. E chegou nesse ponto do miolo, você pode usar ou cola quente. Ou você pode usar uma cola que você tem aí. Pode ser cola pano. A cola pano, você pode passar e esperar um pouquinho para fazer a colagem. Tá? Então, você pode passar um pouquinho de cola. Ó, como eu estou passando aqui. Em cada extremidade das pétalas. Depois é que você vai unir uma a outra. Aí, você vai montar esse centro aqui. Ó, unir uma face a outra, fazendo esse miolinho. Aí, eu venho com uma camada. Venho com a outra. E seguro. E seguro um pouco. Enquanto eu seguro essa camada, você vem com a última camada. E você vai segurar. Ó, vou segurar um pouquinho aqui. Viu que já está colado? Viu que o miolo já está colado? Viu que o miolo já está colado? Aí, você vai unir as outras partes. Você vai pegar aquelas duas primeiras partes. E você vai pegar um boleador. Pode ser com a sua mão mesmo. Ou se você tiver uma base de bolear. Aí, você vai pegar esse boleador. E vai fazer uma pressão aqui no centro. Ó. Feito essa pressão. A mesma coisa nessa outra camada. Você vai fazer uma pressão no centro da sua flor. Essas duas primeiras que têm o mesmo tamanho. Você vai intercalar. Ó. Vai passar cola no verso. Você vai intercalar. E você pode vir, depois de você passar a cola. E fazer mais uma pressão. Pra você elevar aqui essa pétala. E fazer um distanciamento entre a primeira e a segunda camada. Ó. Mais uma. Que é a terceira. Você também vai intercalar. Encontra aqui o ponto certinho. E por último. Você vai pegar o seu miolo. E você vai colar o miolo. Então, é isso, ó. É assim o resultado da nossa flor. Ela fica super mimosa. É uma flor prática. Rápida. E econômica. Que isso também é muito importante. Dá pra você oferecer em topo de bolos. Mais acessíveis para o seu cliente. E é isso, pessoal. Vocês viram lá, né? Coisinha mais fofinha da vida. É uma rosa. Que é simples montar. Usa pouco material. Ela fica linda. Então, é uma rosa mais econômica. Que dá pra você faturar. Lucrar aí, ó. Bastante na venda dos seus topos de bolo. Utilizando um produto. Que é fácil de preparar. Mas que consome menos material. E menos tempo para montagem. Espero que vocês tenham gostado. Do nosso vídeo. Se você gostou. Já usa. Me conta qual é a sua relação com a Flor 42. E se você ainda não conhecia. Não perde tempo. Acesse o nosso site. www.abelhadepapel.com.br E conheça uma variedade imensa de flores lindas. Para você construir o seu portfólio. E vender bastante. Afinal de contas. As flores abelhadepapel. São flores que vendem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve. Deixa aqui o seu joinha. Deixa o comentário. E também nos segue lá no Instagram. Que é sempre bom. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Gravando. Hoje eu estou sozinha. Hoje eu sou a diretora. Hoje eu sou a roteirista. A pessoa que conta. A pessoa que filma. Brincadeiras. Bora lá, gente. Brincadeiras. Cortou. Começou. Aba.